Hoje vou chegar em casa Joguinho de amor Vou gemer sem sentir dor Te amar assim Hoje vou ser atrevido Fera solta um bandido Do seu amor Hoje vou ser provocante O mais filho dos amantes Te amar assim 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 Hoje vou chegar em casa Coração queimando em praça Dentro de mim Vou te amar de qualquer jeito Te prender dentro do peito Te amar assim Hoje eu vou ser seu apego Sua busca é um desespero O seu amor Hoje eu vou ser sua vida Fantasia proibida Te amar assim 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 Assim Ligo o rádio do meu carro, sintonizo o coração Viagem e pensamento sempre em sua direção Sou levado por seu beijo, pela força em seu olhar Sou o escravo do desejo, do prazer de te amar Eu sou frágil feito perigo, sou tão fácil de quebrar Se pisarem meus pedaços, você pode se cortar Tenho a força de um tiro, o poder do furacão Mas sou fraco e defeso, quando estou em suas mãos Você já descobriu meus segredos, segredos Já sabe qual o meu ponto fraco Perder o seu amor é meu medo Meu medo Você já conhece todos meus passos Eu sou frágil feito perigo, sou tão fácil de quebrar Se pisarem meus pedaços, você pode se cortar Tenho a força de um tiro, o poder do furacão Mas sou fraco e defeso, quando estou em suas mãos Você já descobriu meus segredos, segredos Já sabe qual o meu ponto fraco Já sabe qual o meu ponto fraco Perder o seu amor é meu medo Meu medo Meu medo Meu medo Você já conhece todos meus passos Você já descobriu meus segredos, segredos Já sabe qual o meu ponto fraco Já sabe qual o meu ponto fraco Perder o seu amor é meu medo Meu medo Meu medo Você já conhece todos meus passos Meus passos Meus passos Meus passos Meus passos Meu medo Meu medo Meu medo Meu medo Pelo menos desta vez Vê se me entende E coloque de uma vez nesta cabeça Que eu te amo Tô cansado de falar do meu amor Tô ferido Tô ferido, machucado Tô ferido, machucado Por favor Vê se mata a solidão Que me apavora Não vai embora Só Deus sabe o que sofri O que chorei Se eu devia Se eu devia algum pecado Já apaguei Por favor Não me imponha seu castigo Fica comigo Quero viver com você O amor mais gostoso Quero transar com você Os meus sonhos de amor Tira de dentro de mim O amor que desejas Jogue esta mala no chão Ranque a porta e me beija Pelo menos desta vez Vê se me entende E coloque de uma vez nesta cabeça Que eu te amo Tô cansado de falar do meu amor Tô ferido, machucado Por favor Vê se mata a solidão Que me apavora Não vai embora Só Deus sabe o que sofri O que chorei Se eu devia algum pecado Se eu devia algum pecado Já apaguei Por favor Não me imponha seu castigo Fica comigo Quero viver com você Quero viver com você O amor mais gostoso Quero transar com você Quero ser os meus sonhos de amor Tira de dentro de mim Tira de dentro de mim Me beija Me beija É a vida rara de se ver É chuva de sonhos Coloridos com prazer Somos o desejo e a paixão Nós somos um querer Um coração na boca e um sorriso no olhar O suor na pele e a música no ar Os dois em nosso unido, entregues ao sabor de amar Nosso amor é sangue e coração É um sonho que eu jamais quero acordar Apaixonadamente apaixonado como o peixe e o mar Somos a semente e o chão Somos a arca e o tesouro Nosso amor é forte, é diamante, nosso amor é ouro Um coração na boca e um sorriso no olhar O suor na pele e a música no ar Os dois em nosso unido, entregues ao sabor de amar Nosso amor é sangue e coração É um sonho que eu jamais quero acordar Apaixonadamente apaixonado como o peixe e o mar Somos a semente e o chão Somos como a arca e o tesouro Nosso amor é forte, é diamante, nosso amor é ouro Nosso amor é sangue e coração Nosso amor é sangue e coração É um sonho que eu jamais quero acordar Apaixonadamente apaixonado como o peixe e o mar Somos a semente e o chão Somos a semente e o chão Somos como a arca e o tesouro Nosso amor é forte, é diamante, nosso amor é ouro Nosso amor é forte, é diamante, nosso amor é ouro Somos como a arca e o tesouro Por esse dia estou de volta Cara de pau, bato na porta Peço por Deus, deixa eu entrar Abra o coração mais uma vez Esqueça a minha estupidez Mas por favor, deixa eu entrar Eu sempre fui tristeza na sua vida Sua paixão mal resolvida Eu fui o pranto quando chorou Eu sempre fui o bandido da sua história A dor de cabeça fora de hora Eu fui o sorriso que te enganou Você só viveu pra mim Sem razão, achei assim Fui durão, fui complicado Fui durão, fui complicado E agora eu venho E agora eu venho aqui bater na sua porta O Deus te ajuda Eu quero ter você de volta E agora eu venho te pedir Me dê uma chance Eu quero te provar Eu quero te provar que estou melhor que antes Eu sempre fui tristeza na sua vida Sua paixão mal resolvida Eu fui o pranto quando chorou Eu sempre fui o bandido da sua história A dor de cabeça fora de hora Eu fui o sorriso que te enganou Você só viveu pra mim Você só viveu pra mim Você só viveu pra mim Sem razão, achei assim Foi durão, foi durão, fui complicado E agora eu venho Eu quero te provar Eu quero te provar Eu quero te provar que estou melhor que antes Eu quero te provar que estou melhor que antes Eu quero te provar que estou melhor que antes Eu quero te provar que antes Eu quero te provar que antes Nem ao menos um toque de atroz Nem ao menos um toque de atroz Eu quero te provar que antes Eu quero te provar que antes Eu quero te provar que antes Não dá pra viver assim Falta um pedaço de mim Sair pela cidade louco de saudade Chuva forte de paixão Chuva forte de paixão Eu e a tristeza solitão acesa Coração na contravão Quero encontrar meu amor Volta pra mim, por favor Não dá pra viver assim 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 Quero encontrar meu amor Volta pra mim, por favor Não dá pra viver assim Volta um pedaço de mim Volta um pedaço de mim Quero encontrar meu amor Quero encontrar meu amor Volta pra mim, por favor Volta pra mim, por favor Não dá pra viver assim Não dá pra viver assim Volta um pedaço de mim Na noite passada você me deu tudo Que tinha direito Me pegou de jeito cruel Sem defeito Pra nunca esquecer Sentir-me perdido Num mar de carícias Abraços e beijos Unimos dois povos Matamos desejos Sem pensar que fosse Nossa última vez E hoje foi surpreendido Com o seu adeus Você deu as costas Com os sonhos meus Restou só lembrança Da noite passada Na fronha ficaram as marcas Do ator que usava No espelho bilhete Que me revelava Desculpe, querido Foi a última vez E hoje foi surpreendido E hoje foi surpreendido Com o seu adeus Você deu as costas Para os sonhos meus Restou só lembranças Da noite passada Na fronha ficaram as marcas Do ator que usava Do espelho bilhete Que me revelava Desculpe, querido Foi a última vez Foi a última vez Foi a última vez Deus, me diga Me diga de uma vez O que fazer Devolva-me a vontade De viver Que ela roubou de mim Deus, me faça Me faça esquecer aquele amor Me faça meus pedaços Por favor Não me deixe assim Deus Deus Eu não sei como tudo aconteceu Foi chuva de verão E se perdeu Em meio areia quente Do deserto Deus Eu tenho Eu tenho a vida toda Pra viver Perdão insisto tanto Com você Mas este amor Eu quero te esquecer Deus Deus, por favor Me ajude a adorar Põe a paixão Porta fora Tira essa dor Do meu peito Me ajude a viver Deus Deus, esse amor É o perigo É tempestade É castigo Deus Por favor De fora Me ajude a esquecer Deus Deus, por favor Me ajude a adorar Põe a paixão Porta fora Tira essa dor Do meu peito Me ajude a viver Deus Deus, esse amor É o perigo É tempestade É castigo Deus, por favor Eu te põe Me ajude a esquecer Deus, por favor Me ajude agora Põe a paixão Não, 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 não Volta fora Tira essa dor Do meu peito Me ajude a viver Deus, esse amor É o perigo É tempestade É castigo Deus, por favor Eu te entoro Madrugada Madrugada em meu olhar Cai a chuva sem parar Reclamo Vento bate no portão Faz frio no meu coração Te chamo Fecho os olhos pra dormir Sonho com você aqui Vingando Dez minutos sem você Saudade me fez parecer Um ano O meu corpo pede seu Pra ficar curtinho ao meu E arrancar de mim essa tristeza Igualzinho a luz e o sol E o que você descobre o leção Ficando de fazer amor Com a natureza Não dá mais pra ficar assim Não dá mais pra ficar assim Desejos escondido em mim Vem embora essa saudade Que está me matando Continuo te amando Não dá mais pra ficar assim Não dá mais pra ficar assim Não dá mais pra ficar assim Desejos escondido em mim Desejos escondido em mim Desejos escondido em mim Continuo te amando Continuo te amando Te amando Não dá mais pra ficar assim Não dá mais pra ficar assim Não dá mais pra ficar assim Uma chuva de lembranças Invade a minha solidão Chega junto uma esperança Acende a luz do meu coração Tua foto no espelho Um pedacinho de ilusão A cama ainda tem seu cheiro Perfume de sedução Nessa noite embriagante Até a lua quero você aqui Paixão a gente não esconde Perdão é que eu não sei fingir Meu delírio repete teu nome Meu desejo só quer teu calor Imperfeito sou carne, sou homem Me alimento só do teu amor Do teu amor Você me vê de outro jeito Já não me vejo em seu olhar Agora é inverno no meu peito Que vontade de chorar O céu e a terra que se juntam Porque eu não posso mais te amar Vivo e morro entre perguntas Sem respostas pra me dar E nessa noite embriagante Até a lua quer você aqui Paixão a gente não esconde Perdão é que eu não sei fingir Meu delírio repete teu nome Meu desejo só quer teu calor Imperfeito sou carne, sou homem Me alimento só do teu amor Meu delírio repete teu nome Meu desejo só quer teu calor Imperfeito sou carne, sou homem Me alimento só do teu amor Do teu amor Outra vez você vem Outra vez você vem Despertar meus sentidos Me acordar pra vida Me acordar pra vida De volta pro meu coração Outra vez por amor Eu me vejo despido Me livrei da saudade Seu amor é bem-vindo Quando eu andava madrugadas por aí Levando a noite sobre mim Brigando pra te esquecer Quando eu não tinha mais motivos pra sorrir Tenho um lugar pra onde você brilhou no seu viver Agora quem me vê não me conhece mais Eu mudei tanto, eu tenho paz Tenho você Descobri que o seu amor é minha fonte de prazer Não ando mais vivendo apenas por viver Outra vez por amor Eu me vejo despido Me livrei da saudade Seu amor é bem-vindo Quando eu andava madrugadas por aí Madrugadas por aí Levanto a noite sobre mim Brigando pra te esquecer Quando eu não tinha mais motivos pra sorrir Nem um lugar pra onde você brilhou no seu viver Agora quem me vê Agora quem me vê não me conhece mais Eu mudei tanto, eu tenho paz Eu mudei tanto, eu tenho paz Tenho você Descobri que o seu amor é minha fonte de prazer Não ando mais vivendo apenas por viver Descobri que o seu amor é minha fonte de prazer Não ando mais vivendo apenas por viver Outra vez por amor Outra vez por amor Melhor não dizer nada enquanto pensa no que vai fazer da vida Pode ser que você pegue um caminho sem saída E não tenha outro jeito a não ser voltar pra mim E lá fora a chuva vai molhar seu rosto Desmanchar os seus cabelos Madrugada, vento frio Vai ser outro pesadelo Quando você se olhar E se encontrar sem mim Se a gente fica longe um do outro Vai te dar tanta saudade Feito quando apaga a luz E o escuro da cidade Faz a gente faz a gente tropeçar As pedras que estão pelas ruas Por isso pare e vence e dá um tempo Se a gente aqui comigo Não caminhe contra o vento Para não correr perigo Se essa dor doer em mim A metade é sua A metade é sua Se a gente fica longe um do outro Vai te dar tanta saudade Feito quando apaga a luz E o escuro da cidade Faz a gente tropeçar Nas pedras que estão pelas ruas Por isso pare e vence e dá um do outro Por isso pare e vence e dá um tempo Eu e você, nosso amor Não vou deixar você sair de mim Não vou deixar você sair assim Da minha vida Eu e você Por aí Outra vez Eu e você Nosso amor Não vou deixar você sair de mim Não vou deixar você sair assim Da minha vida Eu te amo muito mais do que sabia Eu te quero muito mais do que devia Não sou frágil amor Mas é muito difícil suportar A emoção e essa vontade de te amar Quando eu liguei perdão Eu não sabia Nem sequer Nem sequer por onde iria Proveçar Te dizer que meu amor Porque é o maior do mundo Você atendeu Não consegui falar Leva minha timidez Para o seu quarto Para o seu quarto Deixe a luz semi-apagada Quando entrar Abra os braços Me receba no abraço Tenho todo o amor do mundo Para te dar Eu preciso me sentir Seu grande amante Dominado na emoção Do seu prazer De entregar de cor de alma Um coração Um focado de desejos Por você Quando eu liguei perdão Eu não sabia Nem sequer Nem sequer por onde iria Começar Te dizer que meu amor Por ti é o maior do mundo Você atendeu Não consegui falar Leva minha timidez Para o seu quarto Deixe a luz semi-apagada Na conversão Abra os braços Abra os braços Me receba no abraço Tenho todo o amor do mundo Tenho todo o amor do mundo Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei O sol chegou tão atrevido penetrando na cortina Eu posso ver todo o seu corpo descoberto linda, linda E uma vontade me queima todo, me pedindo pra ficar Mas o relógio logo desperta, tenho que trabalhar Me aproximo, ponho meu corpo no seu corpo de pajar Suavemente, deixo seu rosto para não te aguardar E no esforço, eu vou saindo e deixo aqui meu coração E no meu carro, me acompanha uma tal de solidão E no transe vagitado, eu sou tu Todos os meus pensamentos estão com você O retrovisor eu vejo seu rosto Dá vontade de voltar e te amar de novo Mas o trabalho me chama, tenho que te esquecer Me aproximo, ponho meu corpo no seu corpo devagar Suavemente, deixo seu rosto para não te aguardar E no esforço, eu vou saindo e deixo aqui meu coração E no meu carro, me acompanha uma tal de solidão E no transe vagitado, eu sou tu Todos os meus pensamentos estão com você Todos os meus pensamentos estão com você Mas o trabalho me chama, tenho que te esquecer Passa o tempo e ela nada de mim Fico tenso da vontade de gritar Não dá, não dá, não dá, não dá Não dá pra esperar De manhã ela saiu pra trabalhar Tô sozinho e o desejo a me contar Não dá, não dá, não dá, não dá Não dá pra esperar Seu cheiro no ar Por todo lugar Meu amor te chama, não dá, não dá pra esperar Se chover Se chover, ela vai se atrasar Tantos carros e faróis pra trabalhar Não dá, não dá, não dá, não dá Não dá pra esperar Ela vai tomar seu banho devagar E depois vai preparar nosso jantar Não dá, não dá, não dá Não dá, não dá, não dá pra esperar Sobremesa, sobremesa, sobremesa Sobremesa, sobremesa vai ficar Não dá, não dá, não dá pra esperar A gente vai chamar A gente vai chamar A gente vai chamar Não dá pra esperar 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 Eu sei Eu preciso te dizer, ainda te quero Que preciso que te espero Não consigo nem dormir Pois a cada sonho eu sinto a sua volta Ouço até bater a porta e vou correndo te encontrar Eu preciso te dizer de tudo o pouco Do ciúme, do sufoco e da solidão em mim Eu viajo nas lembranças dos seus beijos Sinto na pele o desejo do seu toque doce em mim Eu quero sentir o sabor da sua boca me boter Sentir seu corpo estremecer no gênio do meu Eu quero sentir sua mão Tocar meu corpo, minha bênção Ouvir você na hora da ser o sonseiro Ouvir você na hora da ser o sonseiro Eu preciso te dizer de tudo o pouco Do ciúme, do sufoco e da solidão em mim Eu viajo nas lembranças dos seus beijos Sinto na pele o desejo do seu toque doce em mim Eu quero sentir o sabor da sua boca me boter Sentir seu corpo estremecer no gênio do meu Eu quero sentir o sabor da sua boca me boter Sentir seu corpo estremecer no gênio do meu Eu quero sentir sua mão Tocar meu corpo, minha peça Ouvir você na hora da ser o sonseiro Ser que sou o sonseiro Ser que sou o sonseiro Ser que sou o sonseiro Não sei aonde eu ando com a cabeça O que é que eu vou fazer pra que eu te esqueça Por mais que você faça, não tem jeito Eu me sinto um idiota Esqueça, pois não vai me iludir Eu sei da sua vida por aí E quando a saudade aperta o peito Pé de arrego, pé de volta Muda de grita ou vai me perder E seja comigo que sou com você Muda de grita ou vai me perder Muda de grita ou vai me perder Muda de grita ou vai me perder E seja comigo que sou com você Não seja perdida e aprenda a viver Muda de grita Muda de grita ou vai me perder Não sei aonde eu ando com a cabeça O que é que eu vou fazer pra que eu te esqueça Por mais que você faça, não tem jeito Eu me sinto um idiota Esqueça, pois não vai me iludir Eu sei da sua vida por aí E quando a saudade aperta o peito Pé de arrego, pé de volta Muda de grita ou vai me perder Muda de grita ou vai me perder Seja comigo que sou com você Não seja perdida e aprenda a viver Muda de grita ou vai me perder 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 Você pode encontrar muitos amores Mas ninguém vai te dar o que eu te dei Podem até te dar algum prazer Mas posso até jurar que você vai ver Que ninguém vai te amar como eu te amei Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que o outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer nem mesmo assim Eu vou ficar guardado do seu coração Na noite cria a solidão Saudade vai chamar teu nome Teu nome Eu vou ficar num verso triste de paixão Em cada sonho viverão O toque do seu telefone Você vai ver Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que o outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer nem mesmo assim Eu vou ficar num verso triste de paixão Em cada sonho Em cada sonho de verão En cada sonho de verão O toque do seu telefone Você vai ver Em cada sonho de verão 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 Esse amor que é meu Em cada sonho de verão 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 Eu vou te entregar ao compromisso E te fazer feliz Você sabe de qual a minha proposta Eu sei fazer de tudo o que mais gosta Eu sou o seu ponto fraco Vem comigo Meu jeito de amar É você, só sei fazer amor Com você, me abrigo a não querer Ficar sem seu prazer, subir sem ter você Meu ponto de partida É você, meu vício, meu desejo É você, mal festa que eu me esqueça Pois tu tens a cabeça e me solta você Sinto que você está dividida entre ele e eu Não sabe o que é melhor pra sua vida Se ele, ele ou eu Vejo que esta dúvida lhe cala Toda vez que alguém Vai me perguntar quem mais me agrada Quem eu mesmo sei Eu já fiz de tudo pra entender O que me faz tão parecido assim com ele O que me falta que você procure nele O que é que eu tenho que ele ainda não lhe deu Diga qual dos dois tem mais ciúmes O que mais sofre quando você vai embora Eu só lhe digo que se tem um que lhe adora Esse alguém sou eu Se ele tem seus beijos, seus carinhos Também tenho eu Se ele chora quando está sozinho Também chora eu Acho que devemos dar um jeito Nesta situação Dois amores dentro do seu peito E um só coração Eu já fiz de tudo pra entender O que me faz tão parecido assim com ele O que me falta que você procure nele O que é que eu tenho que ele ainda não lhe deu Diga qual dos dois tem mais ciúmes O que mais sofre quando você vai embora Eu só lhe digo que se tem um que lhe adora Esse alguém sou eu Eu tentei encontrar a saída Te tirar de vez da minha vida Mas não tem jeito não Mas não tem jeito não Mas não tem jeito não Eu pensei que com outra pessoa Eu pudesse ficar numa boa Mas não tem jeito não Mas não tem jeito não Mas não tem jeito não Não tem jeito não Não tem jeito não Não posso enganar meu coração Se bate a saudade eu te chamo Se bate a saudade eu te chamo Não tem jeito não Não posso enganar meu coração Se bate a saudade eu te chamo Vem a noite é maior Vem a noite é maior o abandono E eu rolo na cama sem sono Mas não tem jeito não Mas não tem jeito não Mas não tem jeito não Te procuro na casa vazia E viajo numa fantasia Mas não tem jeito não Mas não tem jeito não Mas não tem jeito não Não tem jeito não Não tem jeito não Não posso enganar meu coração Não posso dobrar a saudade Se bate a saudade eu te chamo Não tem jeito não Não tem jeito não Não posso enganar meu coração Não posso dobrar a saudade Não posso negar que eu te amo Quando acordar de manhã E tomar seu café Sozinha Pergunte pra sua tristeza Se ela também É minha Escreve meu nome Com a porta do dedo As sobras de pão Sobre a mesa Acende o cigarro Despeça o café Despeça na minha tristeza Quando eu acordar de manhã E tomar meu café Na rua Pergunto pra minha tristeza Se ela também É sua Amigos perguntam Como eu estou Se a gente ainda não se viu Brincam comigo Brincam comigo e dizem que estou Para de quem não dormiu Não ligo pra ela E ela não liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procura E a gente fica sem se amar Não ligo pra ela E ela não liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procura E a gente fica sem se amar Quando eu acordar de manhã E tomar meu café Na rua Pergunto pra minha tristeza Se ela também É sua Amigos perguntam Amigos perguntam Como eu estou Se a gente ainda não se viu Brincam comigo E dizem que estou Com cara de quem não dormiu Brincam comigo Não ligo pra ela E ela não liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procura E a gente fica sem se amar Não ligo pra ela E ela não liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procura E a gente fica sem se amar Não ligo pra ela E ela não liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procura E a gente fica sem se amar Não ligo pra ela A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Outra vez, meu corpo eu entrego a você Outra vez, eu não consegui te esquecer Outra vez, quase morri de paixão Nunca botei meu coração Por Deus eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo Por Deus me ajude, você dominou minha vida Sem você meu mundo é de certo, é uma estrada perdida Por Deus eu te quero, eu te adoro, eu te amo demais Por Deus me ajude, eu preciso encontrar minha paz Por Deus eu te quero, eu te adoro, eu te amo demais Por Deus me ajude, eu preciso encontrar minha paz Por Deus me ajude, você dominou minha vida Sem você meu mundo é de certo, é uma estrada perdida Por Deus me ajude, você dominou minha vida Por Deus me ajude, eu te adoro, eu te amo demais Por Deus me ajude, você dominou minha vida Por Deus me ajude, eu preciso encontrar minha paz Por Deus me ajude, eu preciso encontrar minha paz O que é isso? Te procurei pela casa, veio de cara comigo Não acei meu peito, nem ao menos um toque de amor Te procurei, meu peito, eu estava sozinho Faltou teu beijo, faltou teu corpo, o meu Sair pela cidade, louco de saudade Chuva forte de paixão Eu e a princesa sorri tão acento Coração a contra a dor Quero encontrar teu amor Volta pra mim, por favor Não dá pra viver assim Falta um pedaço de mim Quero encontrar teu amor Volta pra mim, por favor Não dá pra viver assim Falta um pedaço de mim Saí pela cidade, louco de saudade Tuva forte de paixão Eu e a princesa sorri tão acesa Coração a contra a dor Quero encontrar teu amor Volta pra mim, por favor Não dá pra viver assim Falta um pedaço de mim Quero encontrar teu amor Volta pra mim, por favor Volta pra mim, por favor Não dá pra viver assim Falta um pedaço de mim Quero encontrar teu amor Sempre que me deixa assim Pensando coisas Saio pela noite afora Saio pela noite afora Te procurar Meu coração só quer chorar Dentro da cabeça Pensamentos voam Perdido sem saber por onde começar Meu coração só quer chorar Me diga, por favor, por Deus Por que agiu assim? Onde está o erro Onde está o erro que mudou em mim? Tira essa dúvida Do meu olhar Me diga, por favor, por Deus Que não me esqueceu Nosso grande amor Ainda não morrer Tira essa dúvida Tira essa dúvida do meu olhar Meu coração só quer chorar Meu coração só quer chorar Meu coração só quer chorar Me diga, por favor, por Deus Me diga, por favor, por Deus Por que agiu assim? Meu coração só quer chorar 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 Eu pensei que um sonho nunca fosse acontecer De repente vejo em minha frente é você Jogando as estrelas dos seus olhos Na esquina dos meus sonhos Meu coração no peito parecia até voar E tanto que batia quando viu você chegar Jogando as estrelas dos seus olhos Na esquina dos meus sonhos Tive tanto medo do amor sair de mim Levando embora a felicidade Tudo que eu queria era ter alguém assim Para ser o meu amor de verdade Ai coração, a paixão me pegou de jeito Ai coração, é o amor morando no meu peito Ai coração, a paixão me pegou de jeito Ai coração, é o amor morando no meu peito Meu coração, é o amor morando no meu peito Meu coração no peito parecia até voar Tanto que batia quando vi você chegar Jogando as estrelas dos seus olhos Na esquina dos meus sonhos Tive tanto medo do amor sair de mim Levando embora a felicidade Tudo que eu queria era ter alguém assim Para ser o meu amor de verdade Ai coração, a paixão me pegou de jeito Ai coração, é o amor morando no meu peito Ai coração, a paixão me pegou de jeito Ai coração, é o amor morando no meu peito Ai coração, a paixão me pegou de jeito Ai coração, é o amor morando no meu peito